Fala pessoal, estamos na quinta e última partida, estamos 3-1, e eu vou escolher não começar contra esse carinha que parece que tá de agro, mas eu vou escolher não começar mesmo assim. Eu vou, eu acho que eu vou equipar essa mão, porque ela tem, é complicado né, mas eu vou equipar sim, ele equipou também. E vamos ver como é que sai na última partida do Stomp, o que seria melhor se eu tivesse escolhido, se eu tivesse escolhido começar, talvez fosse melhor, a decisão assim em si, mas... Não vou suspender o Rift Bolt também, mas talvez fosse até melhor, mas, enfim. Rancor, ok. Clock rápido, 3 de dano em cada turno, é praticamente um raio todo turno. Aqui eu vou tentar ir pra corrida total, porque eu não tenho remoção, então... Vale a pena tentar matar um Young Yolfe dele, porque vai voltar o Rancor pra mão dele, então é uma match bem ruim assim pro Burn, porque é pelo menos a gente comprou... O Land, agora... E agora é uma questão de... Eu acho que vale mais a pena... Eu tentar baixar uma Curse, pelo menos, a outra Curse eu não vou conseguir baixar, porque ele é mais rápido do que eu. Pra que pelo menos eu consiga dar uns 3 de dano com ela, pelo menos, uns 2 turnos, assim... E no Side também fica bem complicado, porque ele tem aquelas cartas que ganham muito de vida... E é bom saber que ele usa Bunny Splitter, porque eu posso usar o que destrói Artefato. Agora ele vai me dar 6 de dano, eu vou a 11. Clock tá absurdamente rápido, ele... Talvez tenha até um Pump na mão, que faz o Clock ficar mais rápido ainda. Aqui eu vou suspender o Rift Bolt, e vou dar um Live Spike na vida dele. Vamos ver se ele mata no próximo turno, talvez já me mate no próximo turno, com uma Vines, ou aquela que volta... aquela com Maremoto. Mas se ele não me matar, talvez eu consiga matar ele no próximo turno, não sei, não fiz a conta. Beleza, 9 e 10. 11. É, já era. Deixa eu ver. É, ele começou com um início muito explosivo. Mas enfim. Eu acho que vale a pena eu tentar colocar os Electricity. Vou tirar os Curses, porque elas são muito lentas no... Contra a Stomp. Eu posso tentar colocar as Relíguas também, pra exilar o Rancor quando ele for pro cemitério. Mas eu acho que eu vou colocar algo do tipo... Tirar os Cinderades também, porque... Eu acho. Deixa eu ver. Eu vou colocar uma Montanha, porque é bom ter contra a Dexagros. Eu vou colocar 3 Electricity. Isso aí. Isso aí. Electricity não é tão bom, porque ele tem muita criatura de custo 2, com 2 de defesa, mas... Vou começar primeiro. Eu vou equipar, acredito, essa mão. Mas... Vamos ver se ele vai equipar também. Equipou. Vamos começar com o Love Spike. Vamos começar com o Love Spike. Suspender o Rift Bolt. O Translac Tricker é definitivamente demais. Neste Invader, ok. Neste Invader, ok. Aqui um Call of the Marauders, o que é... Ruim na situação que a gente tá agora. Note in Lighting nele. Tô batendo 4, foi agora. 14. Se a gente comprar a Montanha agora, a gente tem alguma chance de ganhar. Mas se a gente não comprar, fica bem difícil. Se for um Incinerar ou um Call of the Marauders, alguma coisa assim. Que ver boa, tranquilo. A gente pode dar o Electricker nela pra virar ela, já que ela tem Regenerar. Agora é Montanha ou já era. No meu ponto de vista. E se ele não tiver nenhum Side. Tipo aquela que ganha 5 de vida e tal. Compramos Montanha. Eu vou começar dando uma Ceiling Blaze no... Na criatura dele. Pra... Pegar uma Vines. Não só pegar uma Vines, como... Não só pegar uma Vines, como também... Como ela tem 2 alvos, ela vai matar de qualquer forma. Vai dar o dano de qualquer forma, aliás. Beleza. Talvez ele não tenha nenhum Pump. Que eu acho meio difícil, mas pode ser... Pode ser isso. Mesmo com tudo isso, tá complicado. Ele vai me dar 6 de dano agora. Vou a 8. E no próximo turno ele vai me dar mais 6 de dano. Quer dizer, vou baixar um Call of the Marauders. Para tentar... Será que ele vai ganhar 5 de vida agora? Vai. Ah, beleza. Não tem certeza. Acho que um Lend agora é bom. Que eu posso dar o Electricker aqui. Posso... Não. Agora eu tenho que preocupar... Várias coisas. Em não morrer, né? E também Deixa eu ver, ele vai ganhar Vai a 12, se caso ele não tiver nenhum pump Acho que a única chance é tentar Conquer o Amaralders Vai atacar com tudo, será? Provavelmente, né? Beleza, atacou Vou bloquear O Nasty Invader Eu vou tomar 5 Eu vou a 3, se ele não tiver nenhum pump Se não vou utilizar Fire Blast Que eu não tenho Multogenic Growth No Voxcurd Beleza, foi a 13 E eu fui a 1 Agora veio Fire Blast Que é um pouco tarde Mas, vamos ver Vou passar o turno, não vale a pena pra mim atacar Porque eu não tenho dano suficiente pra Pra matar ele Então acho que eu vou Vou dar um Electrigger com Overload Pra virar o Riverboa dele Matar o Voxcurd Se ele não tiver nenhum pump Que generou, ok O que ele gastou? Outro Nettle Sentinel, ok Outro Nettle Sentinel, ok Deixa eu ver Se tem alguma coisa pra ser feita Com 1 de vida E 3 criaturas Que tem que matar todas, né? Ou pelo menos E aí E aí Beleza, regenerou É uma questão de tempo, né? Porque tem que comprar muita coisa É Isso aí, pessoal Essa foi a liga, com o Burn Mostrei pra vocês algumas Algumas boas matches Como foi o caso do Kudota Como foi o caso do Kudota Como foi o caso do Da primeira match, que eu já não lembro qual foi E algumas bad matches Como foi o caso dessa aqui, que é o ZK também, né? E aquele com No quarto jogo Que Que o Ninja é muito bom e tal E tipo, meio que 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 aquele deck Não só é muito bom contra a gente Como ele veio muito bem contra a gente Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que dê pra Dê pra Mostrar pra vocês um pouco do Do Burn e tal De como funciona o deck Caso vocês não conheçam Receber 80 playpoints De recompensa E um baú Esses 80 playpoints eu vou usar Pra Pra jogar uma futura liga De algum outro deck Que eu vou Ter que pedir emprestado Pra algum amigo Alguma coisa do tipo E esse baú eu vou vender Sei lá Vou fazer alguma coisa com ele Mas Deixem aí nos comentários Que vocês querem De deck Assim Pros próximos vídeos Se você tem interesse Em algum deck Assim que eu possa jogar Uma liga, né? E se vocês quiserem até Me emprestar algum deck Me chamar no Sei lá No Facebook Alguma coisa Pra que eu possa jogar Uma liga Filmar os vídeos E tal Eu agradeço também Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até mais Falou, valeu